Música Temos uma emenda parlamentar de meio milhão de reais, são 500 mil reais, que estão sendo aplicados aqui na revitalização do Museu do Expedicionário. Acho que a aquisição de viaturas, inclusive o ônibus, que já está entregue, agora faltando somente a pintura. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe os nossos pracinhas, que Deus abençoe o nosso país. Vem na nossa semana e tudo na Semana da Pátria.